Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar sobre o mercado de café. O mercado futuro lá em Nova York iniciou a semana com quedas bastante expressivas, surpreendeu todo o setor. As baixas hoje chegaram a atrapassar os mil pontos lá em Nova York. Para a gente entender o que aconteceu, a gente conversa agora com o Fernando Maximiliano e ele fala com a gente em nome da Stonex. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Fernando, os números chamaram muita atenção hoje do mercado, todo mundo assustou com o que aconteceu. A gente vem aí de sessões de alta para o mercado de café, hoje caiu bastante, caiu mais de mil pontos em algumas horas e fechou com baixa ali para o principal contrato de 940 pontos. Como que a gente pode traduzir esse primeiro pregão da semana para o produtor, Fernando? O que aconteceu? Então, Virginia, eu gosto, eu quero até trazer aqui um pouco da contextualização do que a gente tem visto no mercado de café. E a gente está vendo essa queda expressiva depois de um movimento de alta muito importante no mercado de café. A gente viu aí durante o mês de agosto todo, desde o final de julho já o mercado já estava aí nessa tendência autista. E como a gente vem falando, Virginia, fundamentalmente, o mercado de café ainda vê um excedente nesse ano safra. A safra brasileira foi uma safra muito grande e aí tem toda aquela questão da questão do consumo, da pandemia. Nas últimas semanas a gente viu aí esse mercado recuperando devido a esse otimismo com recuperação da demanda, com a reabertura das economias e, além disso, estava associado também a um fator técnico muito forte, que foi um fator que promoveu aí uma compra especulativa muito forte por parte dos fundos. E isso que suportou esses preços de café. Claro que recentemente aí a questão do clima no Brasil veio para adicionar nessa reta final aí a questão do clima seco. E aí hoje o que a gente viu? Primeiro a previsão, um indicativo de que as chuvas poderiam voltar aí no final do mês. É claro que ainda é uma previsão do tempo, mas isso já arrefece as preocupações dos participantes do mercado. E aí nesse contexto todo os fundos eles estavam muito comprados. O último relatório aí do CFTC indicou que eles estavam com mais de 33 mil posições compradas. Isso aí promoveu aí o movimento de venda desses contratos por parte desses agentes especulativos. Fernando, a gente que acompanha o mercado todo dia, a gente já sabe que depois de várias sessões de altas, é natural que o mercado recue e realize aí as correções para estabelecer os preços que a gente vai trabalhar. Mas hoje realmente a queda foi bastante expressiva, esse número também chamou sua atenção. Era esperada uma baixa assim tão acentuada para os principais contratos lá em Nova York? Então, a gente sempre está observando aqui um mercado que ele cresceu muito com fatores técnicos, como eu havia dito. A gente sempre explicou isso que houve esse movimento técnico muito forte, não tinha tanto fundamento por trás dessa movimentação. Então, era esperada uma correção sim. Claro que foi uma correção muito forte, né? Eu acho que até eu não comentei agora, mas eu vou adicionar aqui também, Virginia. Tem um outro fator também que está associado aí nessa questão, que foram os dados das exportações de café, os dados das exportações brasileiras mostraram números menores em agosto, os dados das exportações no Vietnã também mostraram números menores. Então, toda essa questão ela vem aí para corroborar com esse contexto de correção baixíssima desses preços. Esses dados das exportações brasileiras, Fernando, como é que você faz a leitura deles? É um movimento natural para a época que a gente está? A retomada deve acontecer agora como é rotineiro no mercado de café? Agora a gente deve ter um aquecimento dessas exportações? Como que você avalia os números do seu café? Então, a gente viu aí, se não me engano, 2,2% de queda nas exportações brasileiras. Claro que, indo mais a fundo, você vê que as exportações do Robusto aumentaram. Isso já aí mostra esse cenário que a safra nova do Robusto já está sendo exportada. E como a gente tem comentado, o mercado do Robusto está favorável para a exportação brasileira. Mas essa questão do número menor, ela é um pouco preocupante. Além disso, incluindo que a gente ainda está no meio da pandemia. E a pandemia, apesar de seus efeitos estarem sendo menores agora, ainda existe toda uma preocupação por trás disso. Então, essa redução nas exportações é preocupante para o mercado. E esse foi um dos motivos que trouxe esse sentimento baixista. Fernando, falando um pouquinho das resistências dos preços lá em Nova Iorque, a gente fechou hoje, então, dezembro de 2020, valendo R$123,00 por libra-peso. Num cenário que, na semana passada, a gente estava operando esse mesmo contrato por R$130,00, um pouquinho acima disso. É um número importante? Você acha que a gente deve buscar aí quebrar novas resistências nos próximos dias? Como que você avalia esse dado? Então, o preço de café, na realidade, ele é muito complexo. Então, ele vai depender aí de muita coisa, incluindo até mesmo o sentimento do mercado com relação ao clima no Brasil. Como eu disse, hoje foi uma movimentação muito forte, técnica. E essa movimentação, esses agentes especulativos, eles podem continuar aí. Aliás, eles vão continuar tendo um papel importante nesse mercado. Eles podem continuar afetando. É claro que eu acho que um ponto crucial é entender essa questão do clima no Brasil. Caso realmente essas chuvas venham a ocorrer e esse clima venha a melhorar, isso daria aí mais conforto aos participantes do mercado. E caso essas condições não se concretizem, a gente poderia ver aí de novo o mercado se precificando com as preocupações com o clima no Brasil. Fernando, eu sei que você, além de analista de mercado, você também é engenheiro agrônomo. E você vem acompanhando as condições das lavouras, com base nas análises que você tem feito. O cenário, ele é realmente crítico? Essa chuva precisa chegar o mais rápido possível? Como que você tem avaliado essa questão? Então, realmente, a gente tem acompanhado essa questão. Como eu acho que eu já até cheguei a comentar aqui no Notícias Agrícolas uma vez, agronomicamente o café, enquanto as gemas florais estiverem dormentes, existe um risco menor dessas gemas serem derrificadas. Claro que se o clima for muito adverso, a própria planta vai sofrer com essa questão. Mas a gente viu uma florada acontecendo no Arábica, mas não foi uma florada tão grande. Ainda não é a florada principal. Então, é crítico caso esse clima seco se estenda. Mas com a chegada dessas chuvas, esse problema não será mais um grande influenciador do mercado. Fernando, eu sei que o custo de produção para o café, ele é muito particular, conforme você sempre frisa aqui para a gente, mas esses valores que a gente tem hoje na Bolsa, com essas quedas, e a relação da compra de insumos e tudo mais que o produtor começa a pensar agora, a gente pode ter aí, esse valor ele remunera o produtor, na sua opinião, ou o mercado ele precisa subir mais um pouquinho para a condição ficar mais favorável? Então, a gente até fez um estudo aqui na Stonex, recentemente, sobre a questão dos fertilizantes e apesar dessa movimentação nesses mercados e também a gente teve aí alguns incrementos de preços nos fertilizantes, principalmente a ureia, recentemente, o que elevou um pouco a relação de troca entre o café e os fertilizantes. Apesar disso, a condição ainda é favorável para o produtor. Então, a expectativa é que esse ambiente ainda se mantenha nesse patamar e que o produtor possa continuar investindo aí na sua lavoura. Fernando, para o mercado de amanhã, a gente consegue especular como que ele deve abrir? Se a gente pode ter mais quedas? Se o mercado pode subir um pouquinho? Deve ficar estável nos preços que a gente fechou hoje? O que você acha? O mercado amanhã é muito complicado de prever o movimento do dia. Isso vai depender de muitos fatores, vai depender também de como que vai ser a continuação dessa movimentação especulativa e aí é complexo prever como que vai ser a abertura. Mas a gente vê que o mercado vai tentar buscar depois se consolidar em um determinado patamar antes de tomar um novo movimento forte em direção tanto ao autista como ao baixista. Fernando, por último, como eu sempre te pergunto, eu sei que você acompanha, como é que estão os nossos concorrentes nesse momento? Como é que está a produção na América Central, naqueles pontos que você sempre traz aqui para a gente no Notícias Agrícolas? É, esse é um ponto importante. Então, na América Central, a colheita ainda não começou. A gente espera que alguns países comecem aí já a partir de outubro. Mas o mais importante seria a colheita de Honduras, que é um dos principais países produtores. E essa colheita ainda só deve vir lá para o forte dela, só deve vir lá para meados de dezembro. O Vietnã continua sendo um grande ponto também para o mercado de robusta. A gente viu aí os preços de robusta se valorizando muito em Londres devido aos estoques limitados no Vietnã. E isso tem sido aí um fator de resistência para que os preços lá em Londres não caiam. Ainda existe aí esse ambiente de oferta limitada no Vietnã. Como eu disse, também é isso. Esse contexto até resultou na queda nas exportações do Vietnã. Os últimos dados mostraram. Então, esse ambiente ainda existe. Existe aí uma preocupação dos participantes do mercado de que essa produção de robusta no Vietnã seja menor nesse ano safra. O clima até então tem sido favorável, mas a gente ainda tem que esperar essa colheita que deve começar em meados de novembro. Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui com a Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano. Ele fala com a gente em nome da Stonex. Depois de um primeiro pregão aí da semana com bastante desvalorização para o mercado do café lá na Bolsa de Nova York. Na semana passada, o mercado vinha registrando altas expressivas por conta das questões climáticas aqui no Brasil. Vale lembrar, a gente está com aquele déficit hídrico que segundo o ProCafé já é histórico para as condições das lavouras brasileiras. Hoje o mercado caiu, porque segundo o Fernando, os dados da Stonex, a gente tem aí uma previsão de chuva lá a partir do dia 20 em algumas regiões produtoras como o sul de Minas Gerais. Além disso, o Fernando trouxe que é natural, é que depois de alta tão expressiva a gente tenha uma correção assim tão acentuada no mercado. Paralelo a tudo isso, os dados de exportação do café do Brasil referente ao mês de agosto teve queda de 2%. Então, o Fernando nos traz que isso também é um especulativo para a gente ter essas baixas no mercado, porque a gente tem ainda essa dúvida na questão do consumo de café por conta da pandemia do coronavírus. Apesar de que os estoques da AIS monitorados, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, estão mais baixos, que seria um indicativo aí de consumo nos países, como na Europa e como nos Estados Unidos. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, na sequência o Alexander Horta faz o fechamento da soja.